Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui exatamente no Call of Duty Mobile cara, acabou de lançar esse game, acabou não, tem uns 2, 3 dias já que lançou, eu criei um canzinho aqui, se você estiver jogando, então é um RP, é só pesquisar lá, tá ligado, estou jogando pelo PC, porque tem como né, a própria empresa que está distribuindo o game tem um emulador para PC, então vamos aqui iniciar, eu vou escolher um modo que eu ainda não joguei, que é esse aqui, localizar e destruir, vamos dar um iniciar aqui, vamos ver como é que é, eu estou level 7 já, dei uma jogadinha aqui para pegar o jeito, só que esse modo aqui eu não testei ainda, então vamos ver como é que ele é, Bom, partida encontrada, tem BR, tem uns coreano, herói feliz, herói feliz é BR, minha arminha já está um pouquinho boa, tem alguns sticks também, vamos embora, vamos ver se a gente já conseguiu matar agora hein, rapaz eu estava deitando e rolando ali antes de gravar hein, agora vamos pegar um alvo aqui ó, como é que eu vou para lá irmão, está fechada a parada tio, Opa, o cara vai ir seco aqui em mim, já foi mais ali o bloqueio, já pega geladinha aqui, é, já acabou, oxe, ah isso aqui é tipo um competitivo, será? Destrói o alvo A ou B, ah, a gente tem que destruir algum alvo, entendi, entendi, então já vou meter uma granadinha ali, porque ali sempre tem gente, e aqui embaixo, aqui ó, aqui, aqui ó, O cara vazou ali, foi e vazou, peguei, tem cara aqui, tem cara aqui, passa, passa, que isso mano, está muito easy para mim isso aqui velho, e é pessoa tá, não é bot não isso aqui, Tá, peguei ele também, que é isso mano, estou deitando e rolando velho, competitivo mano, é um competitivo isso aqui, gostei mano, competitivo assim massa velho, tá, pelo menos a nossa é atacar né, a gente tem que destruir, agora imagina os caras que tem que defender lá, ih, eu estou com uma bomba, eu tenho que plantar velho, eu vou por aqui também mano, por aqui está easy, eu estou deitando e rolando nos caras por aqui, vai, bota a cara aí, vai, sempre tem gente ali, Aí, isso, eu quero, bota a cara, vai, eu quero, agora me dá curva, eu preciso plantar, preciso plantar mano, peguei ali, opa, plantando aqui a C4, vai, 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 rápido, pronto, plantei a bromba, agora sim, agora tem que ir, Ó, o cara passou por lá, direitinho, eu já sei, então, vou pegar ele aqui, hum, ele foi mais rápido que eu, velho, é a maior, dá pra ganhar, aí, boa, boa, caralho, 3x0 mano, tá bom hein, morri uma vez, tá de boa, vambora, vambora, a tática tá boa mano, descer por aquele cantinho ali, sempre tá dando certo aqui ó, nesse cantinho aqui ó, A gente desce aqui, espera um pouquinho, que os caras sempre avançam ali ó, ó, um trouxa lá, tem um trouxa lá eu acho, acabou de passar ali mano, vai, 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 passou, Vai, 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 volta a cara, volta a cara, peguei, tem cara a costa eu acho Aqui, 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 uhu, o que que é isso? Toma uma faquinha, foi uma faquinha, gosto de faquinha Peguei outro Ah, tem outro por aqui Sabia que tinha, mano Sabia que tinha um coxinha, velho Eu tô ouvindo o passo Merda Mata, 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 mata Mata o E-Cara, velho Ah, colete Meu Deus do céu, velho Deixou o cara defusar ainda Tá, 3x1 3x1 tá bom, 3x1 dá pra ganhar ainda 3x1 é easy O competitivo no celular Mano, esse gráfico tá Vocês estão vendo que é gráfico de celular, né, mas Tá bom, hein Pra celular isso tá bom demais A tática aqui tá dando certo Olha pra cara, velho Merda, olha que merda que eu fiz Joguei a granada do meu pé Deixa eu sair daqui que eu tomei tiro pra caralho Vai já Vou pegar aqui de cima mesmo Vai levar 2 Vai, time, você tem que plantar, porra Se o C4 não tá comigo, vou tentar pegar aquela C4 Ah, do nada sai a câmera Pronto Que isso, velho Os caras cegos do caramba, mano Tá, agora a gente tem que Defender, né Ao contrário agora A gente atacava lá, a gente tem que defender Vou jogar com a metade A metade de granada lá no fundo, já Vai tomar na cara Que isso Nossa, tem um tiro ali, velho Tá tudo morto Que isso, mano Eu ia ver todo mundo, velho Que isso, velho O cara veio tudo fileirado, mano Mano, isso aqui não é bot, galera Isso aqui é pessoa jogando dentro da moral, velho Na moral mesmo Quando é bot, fica o nomezinho bot, velho Essa fase de bot, pra mim, já passou Eu tô no level 7, tá ligado E é só play mesmo, velho Mas tem aquela história Eu não sei se os caras de celular jogam aqui, mano Se estiver jogando contra mim Aí quebra mesmo pros caras, velho Aí quebra pros caras Se estiver jogando contra mim Nossa, deu nada Não dá pra mexer Boa, boa, ganhamos, ganhamos 6x1 Quanto aqui ganha? 7? Ou já acabou? Aqui o Kancho já acabou, hein Ganhamos, hein Herói Feliz Esse aí é BR, ó Herói Feliz 6x6, ganhamos Ganhamos o primeiro compzinho Gostei desse modo, hein, velho Porra, esse modzinho é massa, velho Gostei demais Vamos ver o outro último modzinho Como é que é Aí, ó Primeiro colocado Nossa, olha o tanto de ponto Diferença dos caras Olha os caras dançando Ih, rá Vou até tirar uma fotinha Pim Subimos de level Level 7 Bloqueei um paraquedas Ué? Tem modo que usa paraquedas? Tipo Battlegrounds? Nem testei ainda esse modo Próximo Já tenho que pegar uma moedinha Tá aí, mano 23 baixas A gente matou 23, mano Que isso Battle Royale Desbloqueou agora Battle Royale Posso trazer um vídeo para vocês De Battle Royale Posso trazer Se vocês gostarem Deixa o like Mas primeiro eu vou mostrar o outro aqui Cadê? Esse aqui, ó Treinar contra... Não, esse aqui é para treinar, velho Mata-mata Demolição Linha de frente Vamos ver demolição Achamos a partida, hein Vambora, hein Ó, tem vários caras Level 8 Level 9 Pá Vambora Vamos tentar ganhar esse aqui também Domination Ah, ali, ó Domina aquela área ali, tá ligado? E só fica protegendo a região, mano Para os caras não pegarem Entendi, velho Então Esse aqui vai ser um pouco mais movimentado Esse game Vambora Aí, vambora Vamos capturar logo essa ceia aqui Vou ganhar nosso pontinho De início Eu tinha que ter alguém avançando para B Isso, já foram Demorou Opa, opa Já tem tirotei, já Tô no bala, já Eu não gosto de ficar pensando muito, não Acho que eu te posso eliminar Vamos pegar esse aqui Vamos pegar aqui, já, mano Eu tô matando, feito logo aqui, mano Capturou, capturou, capturou Não precisa ficar parado aqui agora também, não Vamos direto para a outra deles lá, velho Os caras sempre vêm de lá, né Então eu vou colocar uma granadinha para eles lá Tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido Tem que ser mais rápido Tem que ser mais rápido, mano Tem que ser mais rápido Ah, esse aí foi mais rápido, viu Tem que ser mais rápido Senão não pega, não Não, eu já tenho coisa para pedir, ó Vou já meter um Para exportar onde que eles estão Já vou mandar esse aqui para cima Para poder, tá ligado Pegar os caras Safe, os 5 ainda não vou pedir, não Opa, coxinha, coxinha Coxinha, coxinha Hum, coxinha, ó E se eu não exporto, hein Esse cara tem que ir pegado aqui já Ó, tem mais um coxinha Nada disso, não vou pegar nada aqui não, tiozão Nada de coxinha aqui não, irmão Tem mais aqui Nada de coxinha Aê, caramba 50 Boa, 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 boa Conseguimos, hein A primeira a gente já ganhou, hein Caramba, velho Protegemos bem ali a parada Capturar esse aqui logo Vai, rápido, rápido, rápido Já vai direto para B alguém Isso, já vai direto para B Eu já vou meter a granadinha lá, ó Ali, ó Sempre tem gente ali naquela região Já toma na cara Tem mais cara lá no fundo Já toma Já vou capturar aqui Vamos ver onde que eles estão Vou pegar meu aviãozinho Eu vou tacar Tem cara descendo lá Vai tomar na cara Mano, eu vou pedir aqui uma granada, velho Nunca pedi essa parada Deixa eu ver como é que é Vai, vai, do copo Vai, vai Ih, você joga a granada Eita porra Nossa, peguei a arma errada, velho Nossa, me deram um molotov O que é isso aqui? Lança-chamas Nossa senhora Peguei um lança-chamas, velho Ah, que merda O mouse já travou aqui, velho Vambora, vambora Já dou aquela espotada Vai tomar na cabeça Aí, ó As paradinhas espotam tudo, fi Opa, opa Nada, não vai recarregar não Ô mouse, para de travar, mano O mouse tá travante Nossa, jogo muito rápido, velho Muito rápido esse game Tem quem encostinha não, né Molotov, tio Então vai, toma aí, passa aí Ô não, mouse Ganhamos Ufa, que PC que tinha travado, velho 100x40 Top Ganhamos, hein Ganhamos mais uma, hein Easy Caranhos Nossa, olha o cara Que cara ruim, mano Acho que a gente joga contra o pessoal do celular também, velho Aí, é mancada, hein Se jogar contra o pessoal do celular É mancada pra cara Quem tá no PC, velho Mas, novamente A própria empresa Disponibiliza no site deles Vocês podem ir lá na TechStayCenter Negócio assim Você pode baixar lá, velho Aí, ó Pontuação nossa Primeiro colocado, tá ligado, tio Aê, irmão Tio, não tem uma fotinha aqui Subimos de level Level 8 Desbloqueou um AKS-74U Quase level 9 Mas não vou trocar essa arma, não Gostei demais dela 21 abaixas É, mano Matamos, hein Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Duas partidinhas Quer mais vídeo disso aqui? Deixa like Que aí eu pego e passo o vídeo do Battle Royale E vou tacando gameplay pra vocês aí, cara Gostei bastante desse game É pra celular, se for baixar tá de gracinha Demorou? Então deixa aquele like e compartilha Valeu, falou E foi E entra pro clã, mano Entra pro clã aí pra gente jogar junto, hein Valeu Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri